Olá, eu sou o Tales. O filme começa com dois policiais que estavam indo atender uma emergência no centro da cidade de Metrópolis. Acontece que o pessoal da Intergang estava fazendo reféns utilizando objetos letais ultra-tecnológicos. Vemos que as autoridades que já estavam lá não podiam defender ninguém, pois esses objetos letais podiam destruir seus carros com toda a facilidade. Esses malfeitores também tinham roupas robóticas completamente blindadas. O objetivo deles era levar o prefeito embora, e eles têm que se apressar, pois o patrão não vai gostar se eles se atrasarem. Abruptamente, aqueles dois policiais aparecem já dando com o carro em um deles. Isso, entretanto, não é o suficiente para parar esses vilões, que com um único disparo viram o carro, e depois um deles vai tirar a vida das autoridades. O que ele não esperava, entretanto, é que o próprio Homem de Aço fosse aparecer e o arremessar de uma grande altura. Ele salvou as autoridades e depois partiu para cima desses supervilões um a um. Toda a tecnologia deles não pode os defender da força do Superman. O Homem de Aço derrota a todos com extrema facilidade, e diz para eles que ninguém destrói Metrópolis e sai ileso dali. Depois que todos estavam preparados para serem levados para a prisão, o prefeito agradeceu ao Superman. Sem ele, o Homem teria sido levado. Diversas pessoas estavam ali perto, uma dessas pessoas é Bibo. Ele costumava ser um marinheiro que foi salvo de um naufrágio graças ao Superman. Depois disso, se tornou seu maior fã, e agora é o dono de um restaurante. Os dois, então, tiram uma foto para que ele possa pendurar lá na parede do restaurante. Depois da foto, o Superman liga para o Flash vir limpar tudo, pois ele tem que sair dali. Ciborgue também logo aparece, e faz uma descoberta impressionante. Acontece que o metal das armaduras daqueles homens era de Apokolips, o planeta de Darkseid. Superman, então, fala que eles precisam analisar esse metal, e Ciborgue já sabe quem pode ajudá-lo com isso. Seu próprio pai. Mesmo que os dois tenham alguns problemas de relacionamento, Ciborgue decide ir até lá. Superman também vai embora, e o Flash fica sozinho, se perguntando se ainda dá tempo de se juntar aos jovens titãs. Vemos, então, que Superman foi se encontrar com Lois Lane. Ele quer contar mais para o mundo a respeito de sua família e de suas origens. Por causa disso, levou Lois Lane para conhecer a nave que o trouxe ao planeta Terra. Essa nave continha seu DNA e também toda a história de sua família. Só que o Superman não sabe muito sobre a tecnologia kriptoniana, e por causa disso, deixou sua nave sob os cuidados daquela cientista. Ela descobriu esses cristais que tinham dentro dessa nave, e acredita que eles são capazes de acelerar qualquer meio de transporte através do universo. É meio que o combustível dessa super nave. Além disso, esses cristais também guardam informações e só podem ser ativados com o toque de um kriptoniano. Superman então faz uma demonstração, e assim que toca esse cristal, uma inteligência artificial kriptoniana aparece ali. Essa inteligência artificial foi projetada para proteger o Superman e toda a forma de vida kriptoniana. E a mais importante família de kripton que ele quer proteger é a casa de El, a família do Superman. Lois Lane fica impressionada com tudo isso. Na saída, entretanto, ela diz para Superman que essa matéria pode fazer as pessoas se lembrarem que ele é um alienígena. Mas o Homem de Aço não liga para isso. O que importa é continuar fazendo o bem. Ele então leva Lois Lane voando de volta até o planeta diário. Mas assim que chega, ele tem que se apressar para poder se disfarçar como Clark Kent e continuar seu dia ao lado da Lois Lane, que logo chama para dentro do almoxarifado para fazer coisas com ele. Enquanto eles faziam essas coisas, ela dizia que estava muito animada para o final de semana. Ela finalmente vai conhecer os pais dele. Lois Lane, entretanto, ainda não sabe que Clark Kent é o Superman. Ela só percebe que algo de errado não está certo, pois ele sempre quer esconder coisas dela. A jovem fica extremamente irritada, pois parece que Clark não quer que ela os conheça, mas ele percebe que fez besteira e acaba concordando com esse encontro. Depois disso, vemos que o pai do ciborgue terminou de analisar aquele metal e descobriu que ele realmente era de Apocalipse, mas não completamente de lá. Ele então chama o Dr. John para ajudá-lo a explicar. Esse Dr. John é um dos maiores fãs do Superman também. Ele então explica que aquele metal de Apocalipse foi forjado com um metal triformulite da Terra e se juntou em um nível atômico. E essa combinação o fez se tornar muito mais forte. Dr. John diz que precisaria de muita tecnologia para fazer algo como isso e os laboratórios de Star poderiam ter feito, mas ele sabe que não foi dali que saiu esse metal. Talvez seja a tecnologia das indústrias Wayne ou das indústrias Luthor. Superman então sai dali para colocar essa história a limpo. Ele vai direto até o apartamento do Lex Luthor. O Homem de Aço já chega arremessando aquele pedaço de metal e perguntando o que era aquilo. Mas como sempre, Lex Luthor, muito 71, diz que não é o responsável por nada disso. Nem aquele metal, nem as roupas daquela intergang hoje de manhã. Ele está preso ali em seu apartamento por causa das últimas coisas maléficas que fez e não pode sair. Superman então fala que a Liga irá investigar. E depois que eles descobrirem a verdade, Superman com certeza irá voltar ali. Ao mesmo tempo, no espaço, alguns astronautas estavam consertando uma estação espacial. E um dos astronautas está todo distraído, pois ele gostaria de ver Superman passando por ali. O Homem de Aço já foi duas vezes até aquela estação. E aquele astronauta é muito fã dele, dizendo que sempre pode contar com o Superman. Abruptamente, um portal se abriu no espaço e uma gigantesca rocha saiu de lá. Ao mesmo tempo, lá no prédio da Lex Corp, o próprio Lex Luthor apareceu. Ele realmente é um sem-vergonha e colocava outra pessoa para utilizar sua tornozeleira e poder escapar de casa. No espaço, os astronautas foram avisados pelo sistema que diversas rochas estavam se aproximando em alta velocidade e foram correndo para dentro da estação. Lex Luthor falava com seus companheiros da Lex Corp, dizendo que eles têm que criar logo o que ele quer. Uma nova raça de seres humanos que serão capazes de combater as ameaças alienígenas iguais ao Superman. Um dos cientistas então entrou em um dos canais hackeados da NASA e descobriu que tinha uma espécie de rocha se aproximando da estação espacial. Ele então colocou as imagens para o Luthor ver e o Homem desconfiou daquele meteoro. Os astronautas se apressavam para escapar do impacto, mas não conseguiram a tempo e começaram a ser atingidos. O líder deles, entretanto, não se desesperava. Ele acreditava que Superman iria aparecer para salvá-los como sempre. Só que não foi isso que aconteceu. A estação foi atingida por diversas rochas e todos perderam a vida um a um, inclusive a esposa daquele homem. Logo, o meteoro maior destruiu a estação completamente e entrou na atmosfera do planeta Terra. Percebemos que dentro dele havia alguma coisa. O meteoro atingiu um certo ponto do Atlântico Norte e depois de conseguir as coordenadas, Luthor mandou uma missão até lá. O submarino da Lex Corp com diversos funcionários chegou a 9 mil metros de profundidade no oceano. Eles ainda não se aproximaram do meteoro e Lex os manda descer mais ainda. Eles fazem isso e dão de cara com o povo de Atlântida. Eles, entretanto, não fazem nada com o submarino, pois também estão investigando aquele meteoro. O pessoal da Lex Corp os segue só para vê-los sendo eliminados por alguma coisa que saiu de dentro do meteoro e está removendo os membros deles com extrema facilidade. Logo, o pessoal da Lex Corp se torna o alvo dessa coisa, que atravessa o submarino com facilidade, eliminando a todos. Essa espécie de humanoide, então, continua andando pelo fundo do oceano. E Lex Corp fica em choque com essas imagens. Uma criatura que viajou pelo espaço e chegou catastroficamente ao planeta Terra. Sobreviver a isso tudo não é algo fácil e talvez o Superman tenha algum tipo de competição a partir de agora. Somos levados até uma reunião da Liga da Justiça. Cyborg ficou sabendo do incidente com a Estação Espacial e queria que alguém investigasse o meteoro que caiu no oceano. Aquaman disse que já estava com seu pessoal investigando isso. Cyborg aproveita para pedir uma amostra desse meteoro para os laboratórios estar. A próxima reunião será na terça-feira que vem, mas Batman disse que não poderá vir, pois ele tem uma reunião com o diretor da escola do Damien. Ninguém consegue acreditar nisso. Logo vemos que chegou o dia do encontro do Clark a Lois e seus pais. Ela fica impressionada com todas as histórias de infância da vida do Clark e seus pais contam até mesmo sobre a antiga namorada dele, que se chamava Lana. O encontro de repente acaba. Lois Lane ficou triste, pois Clark Kent fez de tudo para tirá-la de lá de dentro o mais rápido possível. O homem diz que quer mostrar quem ele verdadeiramente é para ela, só que ele ainda sente dificuldades para fazer isso. No fundo do oceano, Aquaman encontrou todo mundo que perdeu a vida e depois um tubarão o alertou para as pegadas que aquela criatura deixou. O rei dos mares então seguiu esses rastros até o continente. Ele avisou ao Cyborg a respeito dessas coordenadas. No dia seguinte, lá no Planeta Diário, Clark Kent apareceu pedindo para marcar um encontro com a Lois Lane, pois ele queria conversar com ela. Do nada, ele recebeu uma ligação da Liga da Justiça e teve que sair dali, o que fez a jornalista ficar mais desconfiada ainda. Quem ligou para o Clark foi a Mulher Maravilha, dizendo que pessoas estão avistando uma certa criatura que entrou no continente. Mas Clark diz que não vai poder ir, pois está ocupado em um encontro com a Lois essa tarde. Vemos que a criatura chegou em uma cidade e começou a destruir tudo em sua frente. As autoridades se aproximavam para tentar impedi-la, mas eles não tinham a menor chance. Seus disparos não faziam nada com essa criatura e nem mesmo a explosão de um grande tanque de combustível foi suficiente para pará-la, que logo partiu tirando a vida de todos. Uma jovem gravava essa cena e pedia por ajuda, até que o monstro a viu, mas ela foi salva por um dos heróis da Liga da Justiça. Ele desceu o cacete no monstro, enquanto os outros a removiam dali, mas isso durou pouco. A criatura pegou aquele herói e desceu o cacete nele. Lanterna Verde foi protegê-lo e depois partiu para cima da sinistra criatura. À primeira vista, parece que ele a derrotou e depois a segurou com seus poderes, mas a criatura é tão forte que consegue destruir a energia a seu redor. E depois partiu para cima do Lanterna Verde, que tenta usar um campo de força para se defender, mas não é o suficiente. A criatura também destrói esse campo de força e está prestes a eliminar o próprio Lanterna. Por sorte, o Flash vem correndo e consegue removê-lo dali. Ele então pega o objeto letal do outro super-herói e utiliza toda a sua velocidade para correr e atacar a criatura. Só que ela se defende e vai tentando pegar o padrão de ataque do Flash, até que aprende esse padrão e derruba o homem mais rápido do mundo. A gigantesca criatura então vai eliminar o super-herói, só que o Batman consegue atingi-la com alguns explosivos em sua nuca. Isso a faz voltar sua atenção para o Homem-Morcego, que tem que correr dali, afinal, com um peteleco ele perde a vida. Ao mesmo tempo, Lex Luthor ia até os laboratórios de sua empresa perguntar se seu cientista-chefe terminou seus experimentos. O cientista, entretanto, disse que para terminar essas criaturas, ele precisava de mais DNA, e o DNA daquela criatura do oceano seria excelente para isso. Lex diz que está trabalhando para conseguir esse DNA. Ele então vê que um dos protótipos do cientista parece que está sendo muito bom, mas ainda não está pronto. Uma das funcionárias então avisa ao Lex que já encontraram aquele monstro. Batman ainda estava lá usando tudo de si para escapar dos ataques da criatura. Isso era tudo que ele podia fazer. Seus explosivos não significavam nada para esse homem. O filme então nos mostra que Clark Kent levou a Lois Lane para almoçar no restaurante daquele homem que tirou a foto com o Superman no começo do filme. Vemos que a Lois não ficou muito animada com isso. Ela então pergunta o que Clark queria contar para ela. O homem começa dizendo que ela não estava louca quando percebeu que algo de errado não estava certo. Ele vem todo esse tempo escondendo algo dela. O homem então conta que é o Superman. Lois Lane ri muito dele, pois ela não acredita, até que ele remove seus óculos e ela percebe a verdade. Lois Lane fica em choque e se lembra de todas as coisas estranhas que já aconteceram. Clark realmente é o Superman. De repente ela recebe uma ligação de seu colega lá no planeta diário. Ela precisa vir, pois um monstro está atacando a cidade. Quando a Lois percebe, Clark já desapareceu dali e deixou um bilhete com seu último segredo. Dentro desse bilhete estava escrito que ele a ama. Assim que a mulher saiu do restaurante, o helicóptero do planeta diário veio buscá-la. Aquele monstro estava lá derrotando os super-heróis como se não fossem nada. Enquanto ficava intangível, o Caçador de Marte percebeu que aquela criatura não tinha nenhum pensamento. Ela era movida apenas por agressão e pelo desejo de lutar. Aquilo é uma verdadeira máquina de tirar vidas. Como não podia atingir o Caçador de Marte, a criatura voltou sua atenção para o Batman mais uma vez. E para proteger o Homem-Morcego, Caçador de Marte teve que ficar tangível. A criatura usou essa oportunidade para atingi-lo e o enviou contra o tanque de combustível que explodiu. Para piorar a situação, o Caçador de Marte é fraco contra fogo. O monstro foi tirar sua vida, mas Batman conseguiu salvá-lo. Só que ele ia ser eliminado por um carro que a criatura arremessou. Mas Ciborgue conseguiu disparar uma corda para permitir que ele escapasse. Os dois estão completamente destruídos e não podem mais combater a criatura, que começou a andar em direção ao centro de Metrópolis. A única que ainda podia fazer alguma coisa era a Mulher-Maravilha, que também já tinha entrado no cacete. Ela foi em direção a ele e Batman dizia que eles precisam do Superman. Diana apareceu na frente da criatura e começou um combate contra ela. Mas vemos que o monstro realmente é muito poderoso e nem é afetado pelos golpes da Mulher-Maravilha. Ela, entretanto, não desiste e até mesmo tenta usar o seu laço da verdade, mas não funciona. Ela então parte para cima do monstro com sua espada, corta um carro que ele arremessou contra ela, mas assim que consegue se aproximar e tocar seu punho, sua espada se quebra. O monstro então continua descendo o cacete nela e pega a própria espada da mulher para tirar sua vida. Mas no momento que ele ataca, Superman aparece para salvá-la. A mulher está quase sem vida e implora para o Superman eliminar aquele monstro. O Homem de Aço não pode se segurar ou aquela criatura irá tirar a vida do mundo inteiro. Superman é o último herói que sobrou. Ele parte para cima do monstro e fica impressionado com sua força extrema. A criatura até mesmo tem visão de calor igual a ele. O combate entre os dois é impressionante e o mundo inteiro está assistindo essa luta através da TV, graças à reportagem da Lois Lane. Ela chama esse monstro de apocalipse. Enquanto a luta acontecia, vemos que Lex foi até um local secreto das suas indústrias. Enquanto assistia a reportagem, ele se perguntava se aquele monstro era algum tipo de criação de um povo do outro lado do universo para aniquilar as pessoas de um certo planeta e depois chegar para conquistá-lo. Talvez esse monstro elimine o Superman. E se isso acontecer, Metrópolis irá precisar de alguém para defendê-la. E Lex já tem um plano para isso. A luta entre Superman e Apocalipse está complicada. O Homem de Aço está levando a pior e ele ainda tem que se esforçar mais ainda para salvar as pessoas que podem ser pegas pelos danos colaterais do combate. O monstro se aproveita disso para descer mais ainda o cacete no Superman. Mas por sorte, o Homem de Aço consegue prendê-lo com os cabos de aço da ponte. Vemos que quanto mais força a criatura faz, mais os espinhos em seu corpo começam a crescer. Inevitavelmente, Apocalipse consegue se libertar e Superman parte para cima dele. Todo o povo observava esse combate e viam que Superman estava se dando mal. Apocalipse arremessou o Homem de Aço contra o helicóptero do planeta diário e Lois Lane quase perdeu a vida, mas Clark conseguiu salvá-la. Mas os dois nem podem conversar direito. Apocalipse partiu para cima deles e Superman, utilizando a cauda do helicóptero, conseguiu acertá-lo como se fosse um bastão de baseball e o enviou para os céus. O Homem de Aço então foi o seguindo, o acertando com diversas pancadas e imaginamos que ele vai enviar a criatura direto para o espaço. Mas não, ele resolve parar e acertá-la com mais pancadas e os dois voltam para a cidade. A queda, entretanto, danificou muito o Superman e Apocalipse saiu sozinho de dentro da cratera. Ele ia tirar a vida da Lois, mas Lex Luthor apareceu para salvá-la. Em seu traje meca, o Homem dizia que é o novo salvador de Metrópolis e nenhum alienígena irá destruir a cidade enquanto ele estiver ali. Lex consegue descer o cacete em Apocalipse até certo ponto. A criatura utiliza sua visão de calor para derrubá-lo e depois começa a removê-lo de dentro da armadura. Ele então o arremessa contra um monumento, mas Superman veio salvar sua vida e depois partiu para cima do Apocalipse. Vemos que o Homem de Aço está cada vez mais fraco. Ele, entretanto, nunca desiste. Os dois se acertam com um soco extremamente forte que faz toda a estrutura do lugar começar a desabar. Lois Lane percebe que Clark está começando a perder. Enquanto ele estava no chão, Apocalipse utiliza a própria capa dele para tirar sua vida e acaba a rasgando no processo. Para tentar distrair o monstro, Lois Lane começa a arremessar pedras contra ele. Ela não quer que seu amado perca a vida. Antes que o monstro a elimine, Lois Lane diz que leu o bilhete do Clark e responde que também o ama. Suas palavras dão força para o Homem de Aço, que utilizando suas últimas energias parte para cima do Apocalipse e o acerta com uma pancada tão forte que faz sua cabeça girar. Ele conseguiu eliminar o monstro, porém foi perfurado por um de seus espinhos. Superman pergunta para Lois se a criatura perdeu a vida. Ela diz que sim. Clark acabou de salvar a todos. O Homem então diz que teve muita sorte em conhecê-la e perdeu a vida. Os heróis da Liga então aparecem e todos ficam muito tristes. Lois Lane chora muito enquanto segura Superman em seus braços e todo o povo do planeta não consegue acreditar nisso. Ao redor do mundo todo, as pessoas estão extremamente tristes. Algo muito triste de se ver é que os pais dele nem podem se aproximar do caixão, pois são apenas pessoas comuns. Durante o funeral, o prefeito agradeceu Lex Luthor por tudo que ele fez pela cidade e depois o enterro aconteceu. Vemos que depois desse momento triste, Lois Lane foi se encontrar com os pais do Clark e os dois choraram muito juntos. O dono do restaurante está devastado com a perda do Superman. Vemos então que o corpo de Apocalipse estava lá nos laboratórios de Star e Lex Luthor fazia de tudo para levar esse corpo para seu próprio laboratório. Mas a cientista-chefe não vai deixar que ele faça isso, afinal ela não é louca. Abruptamente, o prédio começa a tremer. Era a nave do Superman que se ligou sozinha e saiu voando dali. No planeta diário, Lois Lane ficou sabendo de alguma coisa e foi até o local onde Superman foi enterrado. Assim que ela e Jimmy olharam para o céu, viram uma sombra que saiu voando. Será que é o Homem de Aço? Obrigado por assistir. Até o próximo!